Nós continuamos com a nossa ação de fiscalização, de combate, de punição a todos e resgate aos trabalhadores submetidos a essa condição. É um trabalho permanente, são mais de 20 anos de trabalho, são quase 50 mil brasileiros e brasileiras resgatados dessa condição de trabalho análogo ao trabalho escravo, uma condição degradante, privados de liberdade, o que é intolerável para o nosso país. Ao mesmo tempo que aumentamos a nossa fiscalização, coibindo esta prática, nós estamos melhorando a capacidade de acolher, de receber e de dar oportunidades a este brasileiro, esta brasileira, em condições absolutamente vulneráveis e frágeis. O acordo que fizemos agora, de trabalho conjunto com as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social, vai permitir um melhor acolhimento. Significa não só assegurar uma renda para que esse trabalhador possa reiniciar a sua vida no seguro-desemprego, no Bolsa Família, mas que este brasileiro tenha melhores condições de ter acesso a um programa de qualificação profissional, um programa de escolarização, uma intermediação de mão de obra, portanto, ele possa ter acesso a um trabalho decente e qualificado em um conjunto de outros programas. O compromisso fundamental aqui, nós vamos melhorar a nossa capacidade de acolher e orientar e ofertar oportunidades para que este trabalhador, esta trabalhadora, possa ter uma melhor condição de vida, um trabalho decente e uma renda decente. Legenda Adriana Zanotto